Música Mas senti o chicano Muito estranho Deixa essa água no corpo Lembrar nosso banho Mas se um dia eu chegar muito louco Deixa essa noite saber Que um dia foi pouco Cuida bem de mim Então mistura E tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Minha cara Pra que tantos tranos Se quero te amar Em te amar Em te amar muitos danos Tantas vezes Eu quis Ficar solto Como se fosse uma lua A brincar no teu rosto Cuida bem de mim Então mistura E tudo E tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Hum, hum, hum Tantas vezes Tantas vezes eu quis Ficar solto Como se fosse uma lua Como se fosse uma lua Nosso sonho Hum, hum, hum Hum, hum, hum Hum, hum, hum Hum, hum, hum Amém.